Oi pessoal, meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei, hoje mais um vídeo com as últimas novidades. Já sabe, clica em gostei, isso é super importante para o canal, te espero no Instagram, arroba Jun Nogueira, oficial. E Beca Pires viralizou nas redes sociais, ela fez um tweet mostrando o pai realizando um sonho de cursar direito aos 56 anos. A publicação teve mais de 28 mil retweets e virou até matéria de jornal. E sem dúvida, um dos casamentos mais esperados do ano é o casamento da Nina Secrets com o Guilherme. Ela postou uma foto nas redes sociais em um momento com as madrinhas, elas estavam provando vestidos. Os seguidores estão super ansiosos por esse grande dia, o casamento promete movimentar as redes sociais. E recentemente eu publiquei aqui no canal uma publicação misteriosa feita pela Nina Secrets e realmente era uma campanha para a marca resquer. Além dela, Carol Pinheiro e Joyce Kitamura estão participando da ação. São esmaltes inspirados na Mimi. A Maju Trindade fez textão no Twitter se explicando após bloquear um seguidor. Ela disse o seguinte, Uma pessoa fez um comentário totalmente desnecessário e desrespeitoso na minha foto. E eu dei bloco. Agora está me mandando mensagem por direct por outra conta, dizendo que acabei com a vida dele por dar um bloco. Tenham mais cuidado na hora de comentar, falar as coisas. O famoso meça suas palavras, parça. Dei bloco justamente porque foi algo que me incomodou ao ler. Simples. Agora monstro sou eu por ter bloqueado esse tipo de coisa. Beleza aí, galera. É fácil comentar as coisas e depois se fazer de vítima, justificando se como foi brincadeira já ia deletar. Ou coisas do tipo. Pensem antes de fazer algo. A gente lê as coisas e todo mundo tem o direito de não gostar e bloquear esse tipo de coisa. A Maju também fez algumas publicações ao lado do PC Siqueira e os seguidores começaram a shippar os dois. Ela não gostou disso e também falou no Twitter. Cara, a galera não tem educação e nem bom senso. Odeio dar satisfação, mas quero dar uma dica. 1. Pare de shippar as pessoas com todo mundo. 2. Pare de fazer comentários completamente desrespeitosos e maldosos. Você pode simplesmente guardá-los dentro do seu coração. Grata. O PC é meu amigo. Muito querido e especial. Parem de shippar ou fazer comentários sem noção. Parem de citar nossas diferentes crenças toda vez que a gente se fala por aqui ou posta foto. É completamente chato. Obrigada mais uma vez. Outro assunto que movimentou as redes sociais são os boatos do fim do namoro de Emily com J. Amancio. Ele excluiu todas as fotos ao lado dela na sua rede social, mas ela ainda segue ele e permanece com as fotos no seu perfil. Na volta para o Brasil ela fez um textão e dentre outras coisas disse o seguinte. Então comecei a refletir qual caminho seguir e lembrei da orientação que me recebi. Permitir que Deus me guie para o caminho certo, clareza para saber qual caminho seguir. É uma escolha difícil, mas necessária. Por fim, agradeço todos os dias por estar aqui, por tudo que conquistei e por tudo que ainda vou conquistar. Estou de volta, Brasil. Estou de volta ao meu Rio Grande do Sul. Os seguidores acham que foi ele que terminou com ela ou algo do tipo porque ela ainda permanece com essas publicações. Nos stories ela também não falou sobre o assunto. Vamos ficar atentos. E aí, curtiu as novidades? Já sabe, clica em gostei e eu também te espero no meu Instagram. É arrobajunogueiraoficial. Até mais!